Você quer treta, mano, mas eu tô focado nas mulheres Vem, bitch, vem, bitch, tô de Nike no meu pé Você quer treta, mano, mas eu tô focado nas mulheres Vem, bitch, vem, bitch, tô de Nike no meu pé Os cara mete bala, sete e meia dores, essa AK não falha Nunca feito foi, ela na grana, uou, eu saí da lama, uou Visão panorâmica, mira igual do Curry, uou Não tem uma panela, uou, tem um fora dela, uou Bolo de grana do show, faço feito big show Ah, nego, sempre dando show, nego Atitude, te sento, dedo, brilhante, forrando os dedos Sentado num carro ligeiro e buzinada, real, véi Banco do carona, bip, 10 mil nesse kit J.F. show nesse feat Doido de rato, tô lambendo essa atriz Conley nesse Vic, bitch, jovem backstreet Você quer treta, mano, mas eu tô focado nas mulheres Vem, bitch, vem, bitch, tô de Nike no meu pé Você quer treta, mano, mas eu tô focado nas mulheres Vem, bitch, vem, bitch, tô de Nike no meu pé Foda-se, inveja aí, esses manos que disseram que eu não ia conseguir Pode esquecer, eu subi escadas e vocês não vão mais me ver cair Sério não, em vários anos eu sobrevivi Na minha mão, eu tenho algo pra te destruir Tô destruindo todos esses manos, não adianta correr Sempre que eu ando pelo seu bairro eu não vejo você Mas eu te acho, sou igual um drone e pode se esconder E na minha frente eu vou esperar você me responder O que você fala na internet Essa bitch nem me perde Dança e já me engole com bocate Mano, eu só penso em cash Junto dinheiro e empilho a veragem Eu sou um boneco de neve Joias no corpo me deixando leve Preto bala nesse nerd Eu sou um boneco de neve